Hoje, às seis e meia da tarde, a gente vai ter uma live especial aqui no canal jogando Assassin's Creed Valhalla. Porém, o especial não é só o jogo, tá? Eu consegui descolar pra vocês cupons de desconto pra você comprar seu monitor gamer ou notebook gamer da Acer Predator por um preço bacaníssimo e é só durante a live. E o melhor ainda, não é sorteio não, não é cinco, seis pessoas que vão conseguir isso não. O cupom de desconto é válido pra todo mundo que estiver participando da live. Então é só você participar e economizar, né? Black Friday antes da Black Friday aqui no canal pra vocês enquanto a gente joga um Assassin's Creed Valhalla, dá risada e tudo mais, beleza? Então, 18h30, seis e meia da tarde, cola aqui no canal ao vivão. Espero vocês. E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla. Estamos aqui de novo com o nosso querido Eivor pra explorar mais um dos mapas do game. Mapa bem assim, da mitologia nórdica no caso, né? Que é o mapa de Jotunheim, a terra dos gigantes de gelo, cara. Isso mesmo, manos. Eu vou explorar aqui esse reino nórdico com vocês, como a gente já explorou o reino de Asgard em outro vídeo que eu trouxe aqui, que é o reino dos deuses Azir, né? De Thor e de Odin e tudo mais. E fica tranquilo que eu não vou dar spoiler aqui, não vou contextualizar o porquê que existe esse reino aqui. Não vou explicar isso pra vocês porque é spoiler. Só vou explorar, curtir aqui. Porque é um mapa inteiro, né, cara? É um mapa por completo que eu não explorei muito ainda, ó. É um mapa menorzinho, é claro, e eu tô até com um nível bem mais baixo do que o que o mapa tá pedindo pra eu tentar me aventurar por aqui. Mas o jogo tem o reino de Jotunheim, tem o reino de Asgard e tem os mapas também normais, que é o mapa da Inglaterra, que é o mapa principal do jogo. E o mapa da Noruega, que a gente já explorou em vídeo aqui também, que é a terra original do Eivor, né? Dos vikings, né? Que é uma terra gélida e tal. Mas vamos explorar o Jotunheim hoje, ver os segredos daqui, tesouros, missões secundárias. Dá uma olhada, inclusive vou fazer um viewpoint, né? Preciso subir em algum lugar pra liberar um pouco mais do mapa. Nossa, olha o tamanho dessas montanhas, mano. Mas enfim, eu ainda vou trazer muito conteúdo de Assassin's Creed Valhalla aqui pra vocês, principalmente envolvendo mitologia nórdica. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like pra ajudar e bora lá então. Lembrando que o jogo lança agora no dia 10 de novembro. Não sei se estou lançando esse vídeo no dia do lançamento, mas se for, dia 10 de novembro, hoje ou amanhã, não sei. Eu tô já fazendo o vídeo bem antes, tá? 10 de novembro pra Play 4, Xbox One, PC. E se você comprou pro Play 4, se você quer pro Play 5, se compra pro Xbox One, se você quer pro Series X e S também, a versão de nova geração. Tô jogando na versão de PC. Eu vi que ali tem... Olha esse caraco, esse javalizão. Eita. Eita, eu morro como eu cheguei aqui. Calma, será que ele vai me matar com um hit? Boa, sujeito que ele vem, véio. Ah, e eu tô só de zoeira de dois escudos pra vocês verem como é. Tá. Acho meio estranho jogar de dois escudos. Buxa, é forte pra caramba, véio. Isso, eu tô com medo de eu tomar hit kill dele, tá ligado? Matei. No escudo, no escudo. Aê, matei. Caralho, o javalizão é muito louco, véio. Caramba, mano. Que maneiro. E eu tô de zoeira só jogando de dois escudos propositalmente, viu, galera? Um escudo pesado. Olha lá. E um mais leve. Deixa eu trocar de mão, então. Que eu acho que com mais leve eu bato mais rápido, né? É, melhorou. E defendo com mais pesado. Tô jogando de dois escudos só pela zoeira, só pela liberdade que o jogo permite, né? Vocês viram que nos outros vídeos eu joguei com várias armas diferentes? Olha uma gigante de gelo aqui, que maneiro. E ela é gigante mesmo, o tamanho da mina. Todo azulão. Como na mitologia nórdica mesmo. Olha os galhos da Yggdrasil, a árvore da vira, que é muito louco. E vamos fazer aqui, então, ir pra um viewpoint aqui. Qual que é mais perto? Isso aqui, parece? Vamos lá ter ele, então. Nossa, mano, será que é lá naquele... Ah, não, é ali, ó. É um dos galhos, será? Naquela árvore, olha isso, cara. Caralho, que alto. Mano, é muito louco isso aqui. Esse reino tá muito legal, velho. Pera aí. Desce aqui. Desce aqui. Não vou perder muita vida, não. Vou... Um pouquinho, um pouquinho. Tá valendo. Olha que da hora, mano. Cara, esse jogo tá um deleite pra qualquer um que curta minimamente vikings ou mitologia nórdica, tá ligado? Tem muitas referências. Já viram várias quando eu explorei Asgard, né? O jogo que tem pra cá, em Yotunheim. Olha os galhos da Yggdrasil, que louco, velho. Chama meu veículo aqui. Meu veículo. Minha montaria. Vambora. Tem uns aqui. Eles vão me enfrentar? Vão. Tá com esse muito level acima de mim? Vamos ver. Não me mata com uma flecha, por favor. Defende. Pera. Pega. Toma. Nossa, tirou bastante vida, ó. Uma coisa que já tira a dúvida de muita gente, é que você não vai morrer pra hit kill, mesmo se o inimigo for muito acima de você. Eu tô level 90. E eles são 190, tá ligado? Então, tem um lancezinho de level, mas não absurdo igual tinha no Odyssey, saca? Nossa, olha a vida que ela tira. Aê, deixa ela fraca. E tirei a cabeça dela na base do socão. Esse Eivor não perdoa nem gigante de gelo, velho. Tá maluco, mano. Acho que é nessa árvore aqui o ponto, né? Ah, é nessa árvore aqui, ó. Mas que bizarra isso é isso aqui? É aqui que sobe mesmo? Vamos ver. Como que funfa isso aqui? Esse é meio congelado. Que estranho, olha. É um tipo de planta própria, não sei. Musgo ou casco de alguma coisa. Que estranho. Bem alta, hein? A gente acha que é baixo por causa da Yggdrasil, mas também a gente quer comparar com a Yggdrasil que é a árvore da vida, tá ligado? Árvore que sustenta todo mundo nórdico. Não dá, né? Essa aqui é alta pra caramba, mano. Olha a altura, velho. Olha só a altura dessa árvore, irmão. Você tá maluco? Vamos fazer aqui. Vai. Olha só, olha só, moleque. Olha aí que Yggdrasil lá no fundo. Você é louco. Lindão demais. Tem uma casona ali, ó. Vamos explorar lá, ver o que tem pra lá. Primeiro, né? Ó. Ah, moleque. Parece que tem que quebrar lenta, né? Desceu. Nossa. Eu tenho que fazer o upgrade de dar a cambalhota, né? A famosa rolada quando ele cai no chão. Eu não explorei esse mapa ainda, então eu não sei dos segredos dele. Ó, tem um acampamentinho aí dos caras. Vamos pegar eles no stealth? Dá uma roteirinha, põe o capuz. Beleza. Deixa eu trocar o meu arco flash que eu tô usando esse arco desde a primeira gameplay. Arquinho simples de... Olha, vamos pegar o... Isso. Esse aqui solta tchitit um por um, né? Aí eu peguei um que ele carrega o arco, tá vendo? Pega bem mais dano. Olha, eles tão tudo olhando pra cá. Aí é osso, né? Cara, eu ainda não testei essa habilidade que eu liberei agora há pouco, que é de ficar invisível. Deixa eu ver se ela funciona bem aqui. Ah, eu fico lerdo ao ponto de eles não me verem, é isso? Deixa tudo em slow motion. Ah, que da hora. Ó, eles não me viram mesmo. Ela ouviu alguma coisa, mas não me viu. Pronto, eles se distraíram. Eu vou pegar ela agora. Já era. Ataque furtivo. Acertei. Nossa, na testa, velho. Uma habilidade de assassinato múltiplo, tá ligado? Muito louca, mano. E aí, filhão. Seus amigos morreram e cadê o assassino deles? Ele tá preocupado ali. Vou vir forçar. E a gente pega ele. Não. Ah, me viu. Porrada de escudo nele. Segura. Nossa. Caraca, ele me deixou tonto. Nossa, quase me matou. Pera, pera. Vamos pegar os pontos fracos dele. Cadê o ponto fraco dele? Eu não tô achando o ponto fraco dele, velho. Ele defende minha flecha! Ele defendeu minha flecha! Acertei. Mas onde é o ponto fraco dele? Não tem, parece. Nossa, você viu que ele defendeu minha flecha minha? Aí, ficou fraco. Boa, só finalizar. Tome! Mano, mas aquele assassinato múltiplo foi muito da hora, hein, velho. Peguei a mina e joguei um Tomahawk na testa do outro. Um low motion. Agora eu tô curioso pra ver o que tem pra cá. Tem alguma missãozinha secundária perto. Ah, uma fortalezinha, ó. Deixa eu tentar entrar no stealth, então. É, exato, Eivor. Tentar ligeiro. Vamos lá, então. Vou entrar pelo cantinho. Utgard. Tem uma missão aqui perto. É aqui mesmo, nessa casebre aqui, ó. Tem gente aqui. Não exatamente gigante. Tem de tudo, hein, mina? Pode ter comida de montão aqui, velho. Eu preciso de comida pra eu encher minha vida. Vou poder encher no meio da batalha também. Ah, tem um gigante de... Olha que legal, uma arena. Uma arena, cara. Que maneiro. Vamos ver. Escutei você pedindo um parceiro de luta. Dois lutam contra dois. Essa é a regra. Mas não tema. Você nada terá de fazer além de observar Tugar, o Aldaz, destruindo seus inimigos. Se acha, hein. Por que ninguém se juntou a ele? Parece que está difícil encontrar alguém para se juntar a você. O que que eu vejo? Qual será a recompensa por te ajudar? Além da glória de vencer? Bem, eu já viajei muito neste reino. Eu estaria disposto a compartilhar a localização de alguns tesouros raros. Temer. Temível, sim. Violento demais para você. Mas você pode ficar atrás de mim. Eu cuidarei dele sozinho. Se acha, hein, filho. Vamos lá. Pelo menos da sua convicção eu gostei. Vou aceitar o desafio. E você não vai se arrepender. Pois Tugar, o Aldaz, não é só um grande guerreiro. Mas um metamorfo de habilidade ímpar. Escolha um animal. Qualquer um. Eu assumirei a forma dele no combate que vi. Que da hora. Vamos ver. Lobo, lince ou urso? Estou falando urso. De todas as feras nesta terra, nenhuma é mais temível que o urso. Força bruta e selvageria. Muito bem. Agora vamos lutar. Da hora, mano. A lag logra se transforma no... Ah! O que que é isso? O cara virou um coelhinho e saiu correndo. E eu vou no soco com dois lobos. Que porra é essa, velho? O cara me trouxe lobo total. Eu estou sem mais habilidade aqui, mano. Nossa, velho. Eu vou morrer. Eu estou só no socão. O cara me trolou legal, velho. Porra é que eu tenho Red Blade, vai. Ah, não está usando Red Blade. Só no soco mesmo. Aí, eu sou o socão. Sai, lincezinho. Toma, lovinho. Toma, toma. Toma, lovinho. Um soco. Aê. Agora, lince. O maluco folgado virou um coelhinho e saiu correndo, velho. Ai, que lindo safado. Vem. Lince, não, né? Vocês são gatos muito loucos. Não, lince, cara. Sai, mano. É muito rápido, filho. Socão. Ô, filha da mãe. Nossa, não consigo nem dar tempo de defender, ó. Vem, ataca. Ataca. Aí, defendi. Tchau. Filha da mãe, velho. Cadê o tal do ursão? Filha da mãe me deixou na mão. O que foi aquilo? Um coelho? Achou que ia mortiscar seus oponentes até a morte? É. Bom, assumindo uma aparência frágil, eu fiz com que eles baixassem a guarda. Mais um trabalho de Dugar, o Aldaz. E você pode se transformar em alguma fera de verdade? Claro que posso. Qualquer uma delas. É. Eu só não quero agora. Que lindade, né? Espero uma recompensa por ter carregado você na luta. Ou vou enviar essa sua bunda desrapada em um ensopado. Achei uma anotação em um viajante morto. Ela vai te levar pra tesouros e segredos. Ao menos assim eu espero. Filho da mãe, cara. Que safado. Evento do mundo. Buraco do massacre. O cara me troslou legal, mano. E eu perdi minhas vidas, hein? Obrigado, hein, filho da mãe. Que safado, velho. Mano, muito bom. Solitário, desolado. Nada impressiona mais as moças do que amassar a cara do oponente. Muito bom, mano. Fazer mais uma briguinha aqui. Tentar mandar um assassination aqui. Esses muros são fortes. Ah, ele, nossa, ele tem muita vida. Falta da paz na floresta. Ó. Aí, ó. Se você acerta com o tempo certo... Ah, ia jogar o machado no cumpi. Você mata o cara mesmo de nível alto. É uma habilidade, tá ligado? Defendi. Vamos escudão nele, escudão nele. Olha, eu defendi os dois, velho. Toma. Espírito da mãe. Nossa, tu sem vida. Muito cuidado nessa hora. Calma. Pega ele. Tchau. Ó, ó. Ó, chutão e... Nossa, no pescoço. Defendi, defendi, defendi. Puxa. Aí, maluco. Desperto, o que é? Falco homem, falco homem. Ai. Estou só de escudo. Defendi, defendi. Aí. Não! Não! Mas, manos, é isso, cara. Esse foi o vídeo explorando Jotunhai, a terra dos gigantes de gelo da mitologia nórdica. Muito maneiro, cara. O lugar é bem bonito. Tem muita coisa pra fazer. Tem vários inimigos e até fui trollado na arena de batalha, né? Por um gigante de gelo fio da mãe que se transformou num coelhinho na hora de me ajudar. Que fio da mãe, né? Comente aí o que você tá achando do jogo, cara. Se você pretende jogar, qual plataforma você vai pegar. E assista os outros vídeos que eu já fiz, né? Explorando Asgard, explorando a Noruega. E tem mais vídeos no canal vindo aí de Assassin's Creed Valhalla. Seja gameplay, seja curiosidade. E é claro, até sobre os deuses nórdicos aqui no jogo que você vai curtir pra caramba também. Então se inscreve pra não perder. Ativa o sininho. Deixa o like pra ajudar. Enfim, olha aí, eu tô meio tonto até. Olha aí, que loucura. O load deu meio zonzão aqui, ó. Enfim, muito obrigado por um abraço e aqui. Focidão do game. Falou, mano. Nossa, até saí desse bar louco. Eu tô bem, beleza aí. Tchau, tchau, tchau.